Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da reunião dos BRICS que está acontecendo lá na África do Sul. O Lula acabou de chegar para essa reunião lá, já estava lá evidentemente o presidente da África do Sul, também devem ir o Narendra Modi, que é o presidente da Índia, e o Xi Jinping lá da China. O Putin, vocês sabem, não vai participar diretamente, vai participar por videoconferência, porque se botar o pé na África do Sul, ele é preso pelo Tribunal Penal Internacional. Enfim, tem muita gente falando dessa reunião dos BRICS, falando de um monte de vantagens, que eles vão decidir a moeda única, não sei o que lá, não sei o que lá, mas tenha em mente, isso é só propaganda russa. Essa história de que a moeda dos BRICS vai acabar com o dólar e coisa e tal, isso é lorota. Vamos entender o que é essa reunião dos BRICS aqui, porque é a coisa mais importante que tem nos BRICS de fato, e porque isso não quer dizer, no final das contas, nada. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema, não tenho como dar o nome das pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugere ir lá com o arroba ancapsubot, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o Lula chegou na África do Sul para participar da conferência dos BRICS. Começa amanhã e vai até o dia 24. Então, nessa terça-feira, dia 22, vai ter aí uma reunião dos líderes do BRICS e coisa e tal. Depois, na terça-feira, tem uma reunião entre os BRICS, outra reunião da cúpula dos líderes. E no dia 24 ocorre um evento estendido com países membros e os convidados e coisa e tal, porque parece que tem 40 países querendo entrar no BRICS e coisa e tal. O pessoal falando como se fosse uma coisa máxima. Não, olha só, um monte de gente quer entrar no BRICS e coisa e tal. Enfim, isso é o que vai acontecer agora, de 22 a 24. Já é uma vergonha essa reunião do BRICS por não ter o Putin lá. Mas o mais engraçado é justamente se você pegar aqui a propaganda russa aqui, falando que vai se decidir o futuro do dólar, porque agora, conforme a decisão do BRICS, vai se transformar num rival geopolítico do G7 e não sei o que lá, e vai ter o banco, vai ter a moeda dos BRICS, que vai ser baseada, lastreada em ouro e coisa e tal, e pronto, vai ameaçar o dólar. Cara, que lorota isso, não tem nenhuma chance disso acontecer. Aliás, continuam falando isso no Twitter, mesmo depois que o Xi Jinping já disse textualmente, não vai ter moeda comum dos BRICS. E por que a China faria isso? É lógico que a China não quer moeda comum dos BRICS. Para pra pensar, quem que é o BRICS? É a China, que tem uma economia enorme, e mais quatro países que acabaram, a Rússia, o Brasil, a África do Sul e a Índia. A Índia tem possibilidade, no futuro, se tornar uma nova grande potência, é verdade. Mas a Índia já tem briga com a China. Então, por que a China ia querer botar a moeda dela no meio de uma moeda comum dos BRICS? Não tem lógica nenhuma isso. É só propaganda russa. Por quê? Porque as russetes querem fazer o mundo acreditar que a Rússia está bem, que vai vir aí uma nova ordem mundial, baseada nos BRICS e não sei o que lá, e que os BRICS que vão dominar... Cara, coisa nenhuma, bicho. Não tem nenhuma chance disso acontecer, simplesmente porque ninguém confia nos governos dos BRICS. Para pra pensar. A Rússia é uma ditadura. O Putin, aliás, é o único... O Putin e o Xi Jinping são dois líderes que estiveram em todas as reuniões do BRICS. Todas as reuniões do BRICS, o Xi Jinping e o Putin estavam lá. Essa vai ser a primeira reunião do BRICS que o Putin não vai participar. A Índia está crescendo bastante, é um país que tem realmente um potencial muito grande, mas ainda tem um monte de dificuldades em termos de economia, de política, dificuldades sociais, inclusive. Então está muito longe de ser realmente um player de peso nisso daí. Brasil, cara, o Brasil, bicho. O Brasil elegeu o Lula. Um corrupto condenado por 12 juízes em três tribunais diferentes. 12 juízes, depois de analisar as provas todas que tinha lá no processo, consideraram que o Lula é um corrupto. E me vai o brasileiro de merda e vota neste cara. Eu não consigo entender como que uma única pessoa no Brasil votou no Lula. Eu não consigo entender. Teve um voto pro Lula? Eu já acho um absurdo. Enfim, mas como que alguém vai confiar no Brasil em um país que elege corruptos pra presidência? Enfim, a história é essa. Nenhum dos países tem estrutura institucional, não tem um governo bem estruturado. A África do Sul está falando lá, tem revoltas enormes lá do Kill the Boers, coisa e tal. Ou seja, que estão querendo fazer uma limpeza étnica na África do Sul. Uma coisa assim absurda também. É lógico, a gente sabe, o apartheid foi uma coisa absurda, extremamente errada, coisa e tal. Mas ir pro outro lado também, querer matar os brancos que tem na África do Sul também é um absurdo. Não tem lógica esse tipo de coisa. Mas enfim, nenhum desses países tem solidez institucional significativa. E não tem como confiar em ditaduras como a do Putin e do Xi Jinping. Então, no final das contas, mesmo que por hipótese o BRICS lançasse a moeda do BRICS, só maluco iria usar esse negócio. Só o pessoal dos BRICS e os malucos iriam usar esse tipo de coisa. Todo mundo iria preferir o dólar. Porque o dólar, você tem uma segurança institucional maior. Por mais que os Estados Unidos estejam cheios de dificuldade também, não estou dizendo que não está. A Europa tem dificuldades, os Estados Unidos tem dificuldades. Mas é justamente nesses momentos que você prefere as coisas que tem uma solidez institucional maior. Por quê? Porque tem dificuldade, mas tem chance de atravessar dificuldade. O Brasil, meu amigo, na primeira dificuldade que tem, o pessoal elege o Lula aqui. Pronto. Como é que se confia num país desse? Como é que você leva a sério um país desse? Mesma coisa, a Índia também está lá lutando para sair desse tipo de coisa. É um país que luta com a pobreza, luta com problemas culturais bastante sérios. Enfim, eu sinceramente sou muito cético dos BRICS. E além disso, outra coisa que o pessoal esquece de te falar, eles colocam aqui como se o BRICS fosse rivalizar o G7. E a verdade é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque o G7 é um acordo que tem, entre as maiores economias do mundo, uma série de tratados, uma série de acordos feitos entre elas. O BRICS, não. O único acordo que os países do BRICS chegaram até hoje foi que eles deveriam se encontrar a cada dois anos em algum país para discutir o que eles vão fazer dos BRICS. Só isso. Não tem nada. Ah, tem o novo banco de desenvolvimento, que é o banco dos BRICS, que a Dilma é a presidente. A importância desse banco é dada justamente pelo fato de que botaram a Dilma como presidente dele. Se fosse uma coisa séria, não tinham colocado a Dilma lá. O pessoal da China é meio burrinho, é meio besta, mas eles sabem que a Dilma é uma idiota. Então não tem como aceitar um negócio desse, a menos que esse banco dos BRICS realmente não serve para nada. Então bota qualquer um lá. A gente já fez um vídeo aqui mostrando que o banco dos BRICS está em dificuldade. A única esperança que eles têm de salvar o banco dos BRICS é a entrada da Arábia Saudita no BRICS e daí botando dinheiro no banco dos BRICS. A Arábia Saudita até quer entrar no BRICS, mas não quer botar dinheiro no banco dos BRICS. Eu não sei se elas estão com tanta vontade assim não. Enfim, é muito engraçado porque... Olha só aqui no jornal como é que eles falam. O encontro terá temas principais. A expansão dos BRICS. O presidente Lula já levantou a possibilidade de inclusão de países como a Arábia Saudita e a Argentina. Eles colocam aqui como se fosse o Lula que está definindo isso. Não porque o Lula já disse que vão aceitar e coisa e tal. Que porcaria é essa? Quem manda nos BRICS é a China. É o Xi Jinping que diz quem vai entrar e quem não vai entrar. Enquanto a Arábia Saudita entrar, estão implorando para a Arábia Saudita entrar. Eles precisam que a Arábia Saudita entre e dê dinheiro para o banco dos BRICS. Se eles vão entrar nessa roubada ou não, eu não sei. Eu espero que não entrem. Se entrarem, vão se dar mal. A Argentina é aquele negócio. O Lula quer fazer isso, quer botar a Argentina nos BRICS, para dar uma moral lá para o Alberto Fernandes, para dizer que agora a Argentina está no BRICS. O mundo multipolar. Nossa senhora, com a Argentina agora viramos uma potência. Visibilidade para questões africanas e discussão do uso da moeda comum para transações comerciais entre países do bloco. Repara que eles falam aqui, uma moeda comum. Porque o acordo que existe de fato é usar o Yuan, a moeda da China. Não é fazer moeda dos BRICS. Lógico que não. Quem está fazendo essa propaganda de BRICS são as russetes, para tentar disfarçar o fato de que a Rússia está isolada economicamente. Nem a China está querendo dar muita bola para a Rússia, porque a Rússia está afundando muito rápido. Se tiver uma moeda comum dos BRICS, meu amigo, vai ser o Yuan, vai ser a moeda da China. É lógico, a China é 89%, quase 90% da economia do bloco inteiro. O que você acha que o Brasil vai ter de dizer alguma coisa ou de dizer alguma coisa? Então, o absurdo é isso. O BRICS não é nada, é um conjunto, um grupinho de países que têm inveja dos Estados Unidos e acham que vão derrubar o dólar, assim, na unha, no grito. Não, porque nós nos unimos aqui e vamos derrubar o dólar. Eles esquecem que o dólar tem motivos para existir como moeda principal de trocas, que é o fato justamente de ter uma segurança institucional muito grande nos Estados Unidos e na Europa. O dólar pode perder esse posto de moeda de comércio mundial? É lógico que pode. E vai perder um dia. Mas vai perder para uma moeda ainda mais livre, ainda mais segura do que o dólar. Ou seja, a minha visão, para o Bitcoin. Para outras moedas, moedas geridas pelo Xi Jinping, moedas geridas pelo Putin, ou por quem quer que seja, não, não tem chance. E outra, estão falando do negócio de lastrear em ouro a moeda. Também não tem chance disso acontecer. Se fizerem isso, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com toda a moeda lastreada em ouro da história da humanidade. O pessoal simplesmente não tinha ouro suficiente para bancar a moeda emitida. Em algum momento, alguém percebe que não tem ouro suficiente para bancar a moeda, começa a trocar aquela moeda por ouro, o valor do ouro dispara na moeda, acabou a moeda lastreada em ouro. Só o dólar resistiu por muito tempo e, mesmo assim, acabou lá em 1920, já acabou o lastro em ouro do dólar, a conversibilidade do dólar em ouro. E em 1971, acabou o lastro em ouro do dólar, né? Enfim, não tem chance nenhuma de acontecer isso. Você confiaria nisso? O Banco Central do Brasil, com Lula presidente, diz que tem uma moeda aqui que tem tanto de ouro, você pode trocar o seu real por ouro. Eu imediatamente pegaria meus reais todos e trocaria por ouro. Confio em governo do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.